O carcará é uma ave de rapina encontrada nas Américas do Sul, Central e México. Caracterizado por uma plumagem marrom escuro, com a parte superior da cabeça e nuca com a plumagem mais clara, seu rosto contém uma máscara de cor preta, que se estende até os olhos. E outra característica é a presença de uma crista na parte de trás da cabeça. Essas aves têm um porte médio a grande, que pode atingir cerca de 50 a 60 centímetros de comprimento, e sua envergadura varia em torno de 123 centímetros. Tem pernas longas e fortes, com garras afiadas adaptadas para agarrar presas e são necrófagos, desempenhando assim um papel importante na limpeza do ambiente. Além disso, eles caçam pequenos mamíferos, répteis, insetos e até mesmo outras aves. E eles também são reconhecidos por suas vocalizações distintas, com chamados agudos e guinchos, que são utilizados para a comunicação, especialmente durante a época de reprodução. E na cultura popular brasileira, por exemplo, é frequentemente citada em canções, lendas e histórias regionais. Então, o carcará com sua aparência única e seu comportamento peculiar torna-se uma espécie fascinante para observadores de aves e amantes da natureza.